E a crise do funcionalismo estadual em razão de atrasos de pagamentos pelo governo do Estado se agrava cada vez mais. Além dos professores estaduais em greve desde a segunda-feira e dos professores das universidades estaduais parados desde esta quarta, nesta quinta-feira foram os servidores estaduais da saúde que cruzaram os braços. São cerca de 10 mil profissionais que aderiram à paralisação. A orientação do sindicato da categoria é que 30% dos serviços essenciais sejam mantidos. E os créditos no cartão da Urbis continuarão válidos por seis meses nas linhas metropolitanas. Usuários que possuem cartão da Urbis com créditos carregados até o dia 6 de fevereiro poderão utilizá-los por seis meses também ao embarcar em ônibus da rede integrada nos municípios da região metropolitana. A Urbis colocou à disposição da Comec o seu sistema de bilhetagem de forma a permitir a prorrogação do uso do cartão nos ônibus que vêm de cidades vizinhas à Curitiba. A medida evita prejuízos para os usuários da região metropolitana que possuem os cartões da Urbis. Para quem não possui créditos no cartão e se desloca entre a capital e a região metropolitana, a recomendação é que siga as novas regras. Por exemplo, se o passageiro vai fazer 20 embarques por mês em Araucária e 20 embarques por mês em Curitiba, deve comprar 20 créditos no cartão da Urbis e os outros 20 no vale-transporte de papel criado pela Comec para as linhas metropolitanas. E dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego mostram que um a cada quatro funcionários no Paraná não possui carteira assinada. O balanço faz parte de um apeto na fiscalização contra a informalidade e a sonegação dos valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. No Paraná, a taxa de informalidade é estimada pelo Ministério em 25%, o que o coloca com o quarto menor indicador de informalidade entre as unidades da Federação. O dado consta do Censo do IBGE. O Estado conta com 127 agentes de fiscalização do Ministério. Veja a seguir. Confira o Abre e Fecha neste feriadão de carnaval.